Oh Pai, nosso líder, Pai criador, oh Pai poderoso, vem nos ajudar. O mundo inteiro está a chorar, a procura da verdadeira, podemos procurar no mundo. Podemos procurar no mundo inteiro, nós não vamos encontrar a paz verdadeira. Nós, africanos, não temos a paz, seja os herópeos, não dá a paz também. Os americanos não poderão, a paz verdadeira, só tem que ver, podemos procurar no mundo. Podemos procurar no mundo inteiro, nós não vamos encontrar a paz verdadeira. Nós, africanos, não temos a paz, seja os herópeos, não dá a paz. Já vemos, americanos, não poderão, a paz verdadeira, só tem que ver, podemos procurar no mundo. A paz verdadeira, só tem que ver, podemos procurar no mundo. A paz verdadeira, só tem que ver, podemos procurar no mundo. A paz verdadeira, só tem que ver, podemos procurar no mundo. Aleluia. 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 Eu quero vos saudar em nome de Jesus Cristo, que sejam bem-vindos na casa do Senhor. Amém. Eu vou fazer a leitura que se encontra no livro de Salmos. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a santinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois, assim, dá-lhe aos seus amados o som. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do valente. Assim, são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles da sua alívia, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à borda. Oremos. Bendito Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, nós viemos aqui para que possamos te adorar, porque tu és o nosso Deus. Porque nós entendemos e confessamos que tu és o único Senhor na nossa vida. O único Senhor que existe, que existiu e sempre existirá. E assim, nós viemos aqui nesta manhã ou nesta tarde para que tu possa receber os nossos dolores. Porque nós trabalhamos durante toda a semana e, assim, esse dia nós santificamos porque tu és santo. Papai, neste momento, muitas casas que abriram-se e fecharam e nós abrimos nesta hora e também nós vamos fechar e deixamos também as casas que abrirão depois de nós. Senhor, nós invocamos o teu Espírito neste momento para que possa permanecer aqui, não nos assistir, mas permanecer e trabalhar conosco. Porque se o teu Espírito permanecer aqui, Senhor, ele será o nosso dirigente. Porque nós somente somos o teu povo, instrumento do teu pasto. Papai, por isso, deixa que tu possa encher o quarto canto desta casa. Porque onde está o teu Espírito, o diabo será como assistente para que ele possa ver como é que os filhos de Deus vão saltando e louvando-te. Porque nós, papai, se o teu Espírito está conosco, o diabo não pode nos mexer. Por isso que nós viemos aqui para que possamos invocar, confessar o teu nome e tu, Senhor, ouve as nossas vozes. Tudo como se fará aqui, Senhor, implora-nos-te e deixamos nas tuas mãos. O princípio e o fim, papai, nós queremos te adorar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Nós restamos sempre deba. Nós vamos continuar a adorar nosso dia. Amém. É Their cielos, princípio, nos pés os do Robo 3. É whole earth, nos homens consiga, nos nove naее, amém. É todos os poderos. Música Olá O que o universo não tem o bom poder, O que o nosso 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 coração, O que o nosso nosso coração, O que o nosso nosso coração, O nosso nosso coração, A dança de léve-tran, e tudo brilhante, e tudo brilhante, e tudo brilhante, e tudo brilhante, e tudo brilhante. A dança de léve-tran, e tudo brilhante, 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 e tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Amen ! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O irmão Vasco vai cantar uma canção, depois terá o mês. Música 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 Ezo nintembo ya mtu Pasipo abandegi kobele na nanzela Aubele la kombo Azobila kombo ya nane Azobila kombo ya yesu Pukua pasike kombo ya yesu Eza kipu na yeye longa Kombo na yesu eza kipu na yeye lobiko Yang wana na kolomba lelo Kangama na kombo na yesu Kelke sua situacion Kukuta na nango Kotale la ngangakisite Kotale la papate Kotale la mamate Kangama na kombo na yesu Yang wonde kobe kisa yo Amen Oui na Avant na posana Ba na nga pe ba pe Sibido mbote Balini bilo migni Balini a wosa pe Malheureusement son pala Me Go ya kombo na mbote La pamona kombo na yesu La pamona kombo na mkoro yesu Sembo na robo ko Ya we na kombo na mkoro yesu Sembo na robo ko Ya we na kombo na mkoro yesu Sembo na robo ko Ya we na kombo na mako na mkoro yesu Ya we na kombo na mkoro yesu Amém. 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 Amém! 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 Do cotina, Belgique! Mandeco, meu pai, não vou fazer o que eu estou aqui. O que eu estou aqui? Eu estou aqui com a igreja. O que? Eu estou aqui com a boca, a boca! Amém! Eu estou aqui! Amém! Eu estou aqui com o que eu estou aqui com a igreja, Amém? eu estou aqui com a igreja e tudo. na colône. Certo. No América! Amém. Semana, eu tenho que fazer o meu coração. Amém! Amém. 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 mas eu bem eu eu aqui e não vamos usar música Mas eu não quero dizer o que você quer dizer Amém? O meu pai é uma coisa Eu vou dar uma entrevista Eu quero dizer o meu pai Eu quero dizer o meu pai Como é que você quer dizer Eu quero dizer o que você quer dizer O que você quer dizer o que você quer dizer Quem está meu pai? O que você quer dizer o que você quer dizer Ele vai deixar de ser um escuro Nos amigos, eu toco meu amor a uma boa vida, para a paisagem da África que você trabalha. Amém. Quem sabe a minha sua vida, eu estou com uma foto de meu pai e meu irmão. Eu estou com a foto de meu pai e meu irmão, 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 meu pai e meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. A Unha Cronahora, da Unha Cronahora, da Unha Cronahora, da Unha Cronahora. O que é isso? Não é assim. Eu disse para mim, Eu disse que eu fui a minha group. Você disse? Eu disse para mim, eu tenho uma group de minhas sémesões. Então, você disse que sim, eu não me lembro. Eu estava louco. Vigas, eu disse que ele não estava aqui, eu disse que ele não estava. Nesse lugar, você vai na minha comunidade, você vai na minha Grância. A professora é a meu filho. Todos nós estamos ao nosso tempo, mas ainda não são os alunos. Eles estão no salão como eu. Os alunos da comunidade vão falar em paz ou não. A minha mulher não é nada. São os alunos. Que tal? Se inscreva no canal. Amém. 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 E aí Amém. 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 Obrigado. Meu bebê, nas igrejas, na família, há tempestade. Amém? Amém. 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 Ok. Je viens de dire que pour la tempête, notre frère vient de chanter tempête, la tempête. La tempête dans l'église, dans nos familles, dans nos vies quotidiennes. Il y a toujours une tempête. Alors, il y a un seul Dieu, qui est Jésus-Christ, qui peut nous aider pour que la tempête se calme. Amém? Amém. Ok. Alors, maintenant, nous allons appeler le corral central européen pour quatre chansons. Aujourd'hui, nous allons appeler le corral central européen. Aujourd'hui, nous allons appeler le corral central européen. Chanson a préservé une pesteervice, montée par customer name. Chanson a préservé une pesteiter Européen Serarsitannique ,, il s'agit d'encenterfficial après notre 되어 Chega! 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 Entra aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. OK. Nós chegamos no início ao início. Vamos continuar a adorar nosso Deus. Pegamos nos ináreos o número 3. Número 3. Se vocês que Jesus vive, eu acredito Se vocês que eu acredito Que juntos nós nós pramos Se vocês que vocês entendem Que juntos nós pramos Amém. 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 Oui, ici les Saintes Espirites sont. Gloire, gloire, gloire. Amém. Comment nous asseoir au nom de Jésus ? Podemos sainter au nom de Jésus. Osez au dia d'alégrie, non ? Dia de... D'alégrie comme foi nos domingos passados. On est d'alégrie, comme elle dit les mons passés. Chegamos no momento de cantar nos coros. Então, vamos começar a ouvir as nossas crianças, que gostam muito de cantar, para a glória do Senhor, que são as cadets. Vamos lhes ancorajar. A melhor oração é amar, A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. 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 Senhor, sabes amar, toda vez orar, a melhor oração é amar, é amar, é amar, é amar Senhor, sabes amar, toda vez orar, a melhor oração é amar, é amar, a melhor oração é amar Senhor, sabes amar, toda vez orar, a melhor oração é amar, é amar, a melhor oração é amar Senhor, sabes amar, toda vez orar, a melhor oração é amar Alléluia! Améliore oração é amar Quelle inspiration! Amen! Si tu sais pas aimer, donc tu ne peux pas prier, donc la bonne prière, c'est pour celui qui sait aimer son frère et sa sœur Amen! C'est ça que nos enfants viennent de chanter Alors nous allons appeler encore notre sœur Je vis Maman Tété, ok C'est Maman Tété, elle a une chanson à interpréter Chaque fois que notre maman passe ici, donc elle a quelque chose à nous laisser Amen! Amen! Donc, maintenant, j'aimerais que notre sœur C'est Maman Tété, elle a une chanson à interpréter Nous le savons! Nous le savons! Comme si le cesse, nous devons se faire L'éb ras-tu d'un? Alright! Si tu dis que mon père a dit mon père là dites-le Je ne suis pas en Zambique Hier ne suis pas en Zambique Muna poupa vana nito andi mouki lupa nasi Poupa kuma vana koulousi Menga manjifeka tengola Bukaleka minumudi se wabe disa lupa Onfou lusi Wassou didi moulou Muna wera mwyo mwadlou mwekki Yadile dha pepana wapaboso Mwyo wangu yamu yamu Luisa babo Waiyibili na mpumu Umanogo wawaboyo mplupitri Mungi yamu 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 M spider, yamu 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 wawaboso yamu Vooo ulubi whati uymo Amém. 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 que Deus te abençoe. Depois da Coral Santana, nós estamos em frente a bouger. Amém! Nós estamos em frente a bouger. Eu acredito que na minha predicação, eu disse que quando Moise falou ao Pharaó, ele disse ao Pharaó que Pharaó, nós partiramos. É a dizer, como à Israél, nós não contamos que os homens, não não contamos as mulheres, não contamos mesmo as mulheres. Mas Moise fez lembrar ao Pharaó que o dia que nós partiramos, nós partiramos com as mulheres, com as filhas. Eu acredito que quando o Cadê estava cantando, eu já vi o Cadê e a roupa de l'église. Amém! Amém! C'est dit, cette fois-ci, nós vamos darmos de comunicar que quando vocês virem, virem com os seus filhos. Eles vão repetir aqui. Nós partiramos com os filhos. Amém! Amém! Aucun de nós não restará de l'église. E essa foi-cí, c'était o Coral de Codim. Eles disseram que nós não não restarmos lá. depois do Coral central, agora, agora, é o Coral central mix. Você vai ver o Miracle do Senhor? Não não dorme. Tem as coisas de Deus, tem que ir para ir mais longe do que você ver. Se Deus realmente nos ouvre de Deus, então sabemos que nós todos estamos no trabalho. Essa vez-ci, foi o Coral de Codim, Eropa. Eles estão lá, eles eram de coristas, eles continuam a chanter, eles disseram que nós vamos nos fazer no serviço de evangelização. Então, eu tenho o honnade de te mostrar hoje que Coral e Codim Eropa começou esse trabalho. Hier, nós estámos lá e hoje eles estão lá. na primeira parte, eu vou te convidar para cantar duas chansons. Então, eu chamo Coral Mix Eropa. Hoje nós não podemos chamar Coral E Codim, eles são já mamãs, eles têm já eles filhos, então, eles mudaram. É o Coral Mix Eropa. Amém! 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 Obrigado. 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 Aleluia. Amen. Aleluia. C'était de chorale mixte centrale. Europe. Cola. Mextele, Europa. Amém. 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 Aleluia! Nós vamos passar rapidamente, a chamar de choral mix e central para as músicas. A chamar de choral mix e central para as músicas. A chamar de choral mix e central para as músicas. A chamar de choral mix e central para as músicas. A chamar de choral mix e central para as músicas. Pafanga kikimia katina nako, jave atendaki, meguya raye, minoko na bango, ripata naki. Ilo ba ekitakina, nikore painatata. Wanana, wanantambe asirisi, mosa na rapesa inase. Miloba, miloba e kita kina Mikore, nikore painata tan adiso Wanana, wananzambe asilisi Mosala na pesa e nasi Masia, abambo, niba ye koli Ataki mabokona ye nikolo Aranga kibango mbalibo na ye Masepe lakipe bapanja lagi Miloba, miloba e kita kina Mikore, nikore painata tan adiso Wanana, wananzambe asilisi Mosala na pesa e nasi Miloba, miloba e kita kina Mikore, nikore painata tan adiso Wanana, wananzambe asilisi Mosala na pesa e nasi Mosala na pesa e nasi agtat, wananzambe asilisi plebf Amém. 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 Alléluia. Amém. Oui, c'était le choral central mix et rap. Alors, nous courons vraiment derrière le temps, nous allons... Amém. 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 Eu espero que a gente sejam aqui, porque eu fiz a uma foto, quando eu fiz a foto, eu fiz a foto, e eu fiz a foto, eu fiz o filme, eu não fiz a foto, e eu fiz a coragem, um misto de conservadoria da Europa, então, eu recomendo que o lube do primeiro dia de minecings, então eu já estou terminando. Meu irmão é que ele tem um pouco de um campeão e a gente vai ver que ele tem um campeão. Você tem um campeão na França. Você tem um campeão na França. Olá, eu sou Lorena. Eu sou a França. EuAR é um dia em Frente dos shows Para coberta em Berguinha A gente falling para ele Eu não estou a falar o que mais, mas eu não estou a falar Ou mesmo, eu não estou a falar 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 Eu não estou aqui Eu não estou a falar Mas a gente tinha visto como o homem tem gente. Eu tinha visto os casetes aqui até uma boa hora de fazer hands. Mas a gente tinha visto como uma coisa que trabalha com eles. Mas o homem também deve ser o menor. Por que ele tem o melhor? Eu estou aqui mendo com a Serra C. Por que? Eu fui na Olanda, E eu moro em Ireland, Pemida Maastricht. Eu disse que eu tô aqui escondido com a palanca, eu já tenho dinheiro aqui dois parcer e teres 21 anos. Quando eu assisti no aeroplasto, eles se botem na escondido em torno de corrente. Eles mostram o que folk distingue, porque há 2 pessoas. Eles não dão vencer cargando, estava escondido e não levando que estava criando no interior. Eles não estavam sentindo aqui no campo, eles não estavam resgando. Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. O que você vai? A gente vai ser a Elize, a Elize Matomia. A gente vai na province, na Sud da Moutoba, na Toulouse. Na França. Então, a gente vai nos anos, os fez nos anos, em Associa. A gente vai rar e ir na África. A gente vai continuar. Eu acho que a gente vai ser em paz. Dani vai estar no Brasil. Aqui, a gente vai estar todos. Onde de novo, a gente vai ficar uma posição de minha vida. Onde também vai ficar em paz. Então, a gente vai ficar na sua vida. A gente vai ficar com a sua vida. Tem a sua vida. para ver os inamibes, vou criar um zambe na canícia africana. O zambe a jure um livro, o seu assurador, a ver como se faz um livro. Na que sasa, acima de que eu tenho e-mora de seribas, mas aqui tem uma terra em Pentecôte, na que sasa, na zona de Calamb, mas aqui tem um zambe no zambo, uma zambe a jurem. O zambe a jurem de palavra a jurem de ela, e aí e aí e aí e aí e aí